Olá pessoal, essa é mais uma videoaula da IS2. Quero agradecer quem tem nos acompanhado. Quem está chegando agora e quiser se inscrever no nosso canal é só clicar na opção. No final do vídeo, se gostou, dá um joinha, compartilha. Bom, hoje eu vou mostrar como emitir uma nota de devolução onde tem que ser destacado o ICMS que veio na nota de compra dentro do software aqui IS2 Automotive. Vamos lá então. Então, estou aqui com uma devolução, lancei aqui na tela de devolução, já está tudo pronto, o produto. No caso aqui, o cliente da NF é esse aqui, sem valor fiscal, porque a gente está em um ambiente de homologação, e vou gerar a nota aqui. Gerou a nota 1003, vamos aqui, está aqui ela. Bom, aí o que acontece? Eu tenho que fazer algumas alterações aqui para fazer isso. Então, assim, o sistema, como a empresa é do simples aqui, do nacional, ele não vai destacar ICMS, então a gente vai ter que fazer manualmente isso aí. Então, a primeira coisa que eu vou botar aqui é consumidor final, aqui. Aqui estão os dados da empresa. Aí eu vou vir aqui na parte aqui de produtos. Eu vou botar aqui o 100 jeitinho aqui, mas isso aqui não, dependendo do teu cadastro de produtos, já pode estar configurado. Aqui o meu aqui não está. Então, só coloquei isso aqui, porque eu sei que já, no ambiente de homologação, já está validando. Aqui a primeira mudança. Aqui o código de tributação, para o sistema gerar o ICMS, tem que ser 900, porque todos os outros, isso aqui na verdade é o CSOSN, eles não destacam o ICMS. Então, a gente bota o 900 e ele vai destacar tudo que está informado na nota. E daí a gente vai lançar o ICMS. O valor do produto é 37. Então, eu venho aqui na parte do ICMS, a base de cálculo é o próprio valor, 37. A líquida, no caso aqui, no Rio Grande do Sul, 18. E o valor do ICMS, 18% de 37, dá 6,66. Salvo. Beleza. No item eu já fiz, daí eu tenho que fazer nos totais também. Então, eu boto aqui, 37, a base de cálculo, e 6,66 o total do ICMS. Se tiver mais itens, daí tem que somar, né? Daí tem que fazer em todos os itens e somar. Uma maneira de somar, você pode vir aqui, barra de somatório. Aí ele vai dar aqui o total, né? Quando tiver mais valores aqui, mais itens, né? No caso aqui só tem um, então repete o que está em cima lá. Ok? Então, recapitulando aqui, 900 aqui no código de tributação do ICMS. Aí coloca a base de cálculo, alíquida e valor. E aqui, base de cálculo e valor. Ok? Como é uma nota de devolução, eu preciso ter uma NF referenciada aqui. Então, eu vou colocar aqui na minha nota uma nota qualquer aqui, só para autorizar aqui. Como eu estou no ambiente de homologação, não vai fazer diferença, né? Ok? Vou gerar XML. Vou enviar. E vou buscar resultado. Ó, autorizou. Não vou enviar por e-mail e vou mostrar aqui o PDF aqui, aberto, que já vai estar destacado. Ó, então aqui, ó, 37 base, 6,66 o valor e 18 o alíquota, né? Esses valores aqui, você vai ter que colocar exatamente como veio na nota de compra, né? A própria empresa lá, o fornecedor, vai te passar ali as orientações, mas é isso aí que tem que ser feito, né? Então, dessa forma que você vai poder emitir nota de devolução, destacando o ICMS para o fornecedor ali, de novo, ali, né? Que veio na nota de compra. Certo, gente? Obrigado. Era isso. Até a próxima. Tchau.